Olá você internauta do Portal em Toncas, muito bem-vindo. A partir de agora você é o nosso convidado para a gente conhecer mais uma candidata ao Miss Concórdia 2024. A gente vai conhecer um pouco mais da nossa terceira entrevistada hoje. Ela vai se apresentar, ela vai contar um pouco dela para a gente. Vou conversar aqui com a Júlia. Júlia, prazer em recebê-la a você. Prazer é meu. Se apresente para a gente, por favor. Então, meu nome é Júlia Pandolfi, tenho 18 anos, sou natural de Concórdia. No momento estou cursando o ensino médio. Ótimo. Júlia, se você for eleita Miss Concórdia, o que você pretende fazer para representar Concórdia como Miss Concórdia? Mostrar para as pessoas que é uma cidade onde as pessoas são acolhedoras, uma cidade próspera com educação e um futuro promissor. Ótimo, então. A gente conheceu um pouco mais da Júlia. E antes da gente encerrar, Júlia, você tem mais um agradecimento fazer a alguém em especial? Eu quero agradecer aos meus familiares e amigos que estão me apoiando nessa trajetória, que é um sonho em realizar. Então tá bom. Conversamos então aí com a Júlia, ela que é a nossa terceira entrevistada para o concurso do Miss Concórdia 2024. Júlia, eu quero agradecer aos meus familiares e meus amigos que estão me apoiando nessa trajetória. Tchau.